Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar um pouquinho aí do Biel, que foi para a Lorena, passar o final de semana lá em Lorena Com a Naninha, com o Léo, o pai dele está fazendo um mau churrasco, como sempre, no final de semana E ele está lá decidindo o que ia fazer no cabelo, como se cortava, se deixava crescer Ganhou, né, para crescer, e ele falou que vai obedecer aí os fãs aí que falam para deixar o cabelo crescer Tá bom, galera? Se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Aí, vim, que moral, hein, primo? Aí, ó, depois chega atrasado em casa, a mulher fica ligando, né, ó, porque, ó Cara, ele usou a brecha, hein, mano, usou a oportunidade Olha, que safado, olha, o cabelo está crescendo, família E aí, primo, está vindo, hein? Achei que vocês estavam pedindo para crescer, ó, vamos deixar crescer A luz é para valorizar, calma Quer de ladinho mesmo? É, de ladinho, pô Caralho Não, vem mais perto um pouco Isso, aí fica de frente para lá Aí, agora dá uma virada de costa, para mostrar todo o corte Porque eu estou tirando foto Tá bom? Vira agora de costa Para onde, caralho? Aí, vira, para mostrar a risca toda aí, ó Já vai O pai está ruim hoje, hein? O caba está ruim, hein? O que está acontecendo aí hoje? Fiz cardigrafia, semana, raio-x, xarai Tá zerado Não, vou guardar o resultado Parei Não, vou guardar o resultado Pressão alta, cara Pressão alta? Continua com a cachaçinha todo dia